Cês tão maluco aí, véi. Tá doida, é? Tô vendendo ela porque vai vir outra. Quer dizer, veio outra, né? Veio outra máquina. E agora eu vou mostrar a outra máquina que vai vir aí. Tá beleza? Olha ela aqui agora, ó. Olha aí, ó. E aí, cambada de YouTube? É o seguinte. Eu tava zoando, meu irmão. Tu é doido que eu vou vender a Maria Bonita só e ficar sem moto, é? Bom, como o tempo passou muito rápido, eu resolvi pegar essa daqui, ó. Fazer uma coisa aqui pra vocês verem. É uma R1, meu irmão. R1. Por que preta? Com cinza. Porque no futuro aí, breve, vocês vão ver como é que ela vai ficar. É a máquina, velho. Porra, eu tô ainda doidinho com essa moto, véi. Esse vai ser o primeiro por dentro da garagem aqui. Eu vou fazer uma besteirinha nela. Que é regular o pedal de... Eu pirei com esse painel, véi. Eu pirei com esse painel, ó. Você aperta o freio, ó. Tá de sacanagem comigo, bicho. Olha o barulho dela, véi. Ainda não tá legal. Tá de sacanagem original ainda. Ué, olha a frente dessa moto, véi. É animal, bicho. Que é isso, véi. Que que é isso, meu irmão. Que frente animal, véi. Eu pirei com essa moto. Simplesmente eu pirei com essa moto, bicho. Pronto, tá aí a... A nova máquina... Pro canal. L337 by Likofman. Claro que eu não ia deixar vocês sem... Sem videozinho de moto, pô. Tá doido, é? Bom, rapidinho então. Vou regular isso aqui, ó. Tá? Eu já... Eu já inverti. Eu estive lá no Opie. Como o Opie sabe que eu gosto de... De... Câmbio GP. Ele, peraí, peraí, peraí. Que eu vou fazer um negócio aqui pra tu. Que eu sei que tu gosta. Tá original onde está. Aí ele foi lá. Já pegou a chave. Já inverteu ali. Mas o... Ficou muito... Ficou muito baixo. Eu tô tendo que botar o pé muito pra baixo. Ele disse que... Se ficar muito baixo, tu me avisa. Ele tá lá no corre-corre também lá. Vou pegar uma chavezinha 8. Aqui é a chave 8. Eu não tenho a 8 aqui, não é? Nossa, vou ter que tirar na bagunça. Bicho, fica com essa imagem aí, enquanto eu pego a chave. Porque a moto é demais, bicho. Vou botar aqui em cima do banco, a câmera. Pra vocês irem vendo. Eu fiz um vídeo indo pra... Fiz um vídeo... Indo pra loja pegar ela. Só que no meio do caminho eu decidi cortar. Porque... Eu não sabia se ia... Se ia... Como é que eu... Não é que ia pegar ela, não. Porque já tava fechado o negócio. Quando eu fiz aqui o vídeo pra você, já tava fechado o negócio. Pô, velho. É muito bom. A sensação de você ter uma coisa nova é... É imaginário, bicho. Ah, eu liguei a moto. É muito bom. Muito gostoso, velho. Quinto pra cacete. Porque eu cheguei agora, velho. Aqui, aqui, lá. Nossa. Então eu vou Como é que se diz Eu já comprei umas besteirinhas pra ela Pra chegar Vou comprar o escapamento O chocoso, é óbvio Vai fazer os adesivos pra ela Amanhã E agora Eu vou pro vôlei É hora de descansar, é hora de relaxar Que eu não troco meu vôleizinho No final de semana Então Eu vou relaxar Então amanhã fica aí, eu vou trabalhar Depois do trabalho, quando eu chegar Brincar de mexer nela, né Dar uma olhada, ver o que é que Pode ser feito O que é que não pode ser feito Ajustar umas coisas nela Por exemplo, embreagem Deixar na altura aqui É bom pra mim Isso aqui eu já fiz, né Que é besteira Então A gente vai começar a fazer A nova moto Pro canal Que é a Cheryl Já escolhi o nome Vai ser esse nome mesmo e pronto Cheryl Por que Cheryl? Cheryl significa Significa Sombra Por que sombra ali? Aquela preta Toda preta Vai ser a sombra Ao invés de ser a sombra Eu botei o nome em inglês Cheryl Cheryl Ah, depois eu Ajeito a gaveta Então é isso, cara Aí, ó A nova aquisição pro canal Vou tirar esses adesivos Né Vou pedir pra Eu vou colocar o meu logo aqui Ou Um número L3 É 337 só Entendeu? Vou colocar o nome vermelho aqui 337 Vou pedir pra que eu fosse fazer Aqui o 337 Né O logo R1 Vou bater as fotos Pra ele ter umas ideias aí E fazer a A máquina Tá aí a menina Cara, eu estranhei Porque o O O O O O barulho do motor Cross plane É 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 Valeu galera Então fica esse Videozinho aí com a máquina Por dentro da garagem E agradecer pela atenção que vocês me deram lá no canal De Muito obrigado mesmo Tô muito feliz cara Né E assiste o vídeo que eu fiz agora Aproveitando e indexando ele Eu indo lá pra Pra loja tá Valeu Aquele abraço E aí Cambada de YouTube Tranquilo É Bicho Isso aqui é o último vídeo Com a Maria Bonita Eu fiz um vídeo na garagem É Brincando com vocês Tá Eu vendi a moto Tô Indo entregar ela Tá E Ao mesmo tempo Indo buscar A outra Porque a outra Vai ser surpresa A outra Eu vou mostrar Depois No segundo No terceiro vídeo aí Esse vídeo vai tá Anexado A Ao vídeo da brincadeira Lá que eu fiz Da garagem Lá por dentro da garagem E pedir desculpa Por vocês Pela brincadeira De mau gosto Assim Se foi de mau gosto Pra uns que Eu falei lá Que tava lascado Que tinha que vender a moto E tal Cara Eu vou ser sincero Muito obrigado aí Pela força de vocês Entendeu Muito obrigado mesmo Fico feliz Demais De saber que A galera curte Não só a moto Mas como a minha pessoa Também Não assisti só os vídeos Por causa da moto Por causa dos Estados Unidos Mas sim Por causa da minha pessoa Fico feliz por isso E ver pessoas Antigas no canal E algumas novas Que chegam Falando Me dando força Também Também Entendeu Muito obrigado mesmo Cara De coração Fico feliz E pedir desculpa Também Pela brincadeira De mau gosto Tá Porque E dizendo uma coisa Cara Se realmente For preciso Como eu já precisei Em 2008 Que os Estados Unidos Ficou Fodido Todo mundo Faleu Eu tive que vender Kart Que eu tinha Eu tinha kart Eu tinha dois Kart Eu tinha jet ski Eu vim de tudo Depois vem Depois a gente Trabalha de novo E vem tudo aqui Esse país aqui Nos dá a oportunidade De fazer isso Brasil Infelizmente não Mas eu não tô aqui Pra falar do Brasil Tô aqui pra falar Da Da moto Meu irmão Puta Que sonho Realizar Tô indo realizar Um sonho 2016 Zero bala Tive que Tive que esperar Três dias Mais ou menos Que Tinha ela lá Em estoque Assim Mas eu disse a ele Eu quero que vocês Tirem da caixa Eu quero ver ela Dentro da caixa Mostrou lá Dentro da caixa Digo pronto Eu espero montar Fio Eu quero ela Zero a cabaço Quero Ver dedo de ninguém Não Só se for dos mecânicos Os dedos dos mecânicos Em cima dela Eita cabaço Cheio de frescura Mas é isso Aí tá lá Tô indo buscar agora Eu liguei pra eles Agora Os caras disseram Não, tá pronta Sexta-feira Talvez ontem Quinta-feira Mas aí não deu Não me ligaram Nem nada Bom, sexta-feira Tá pronta Até agora São duas horas da tarde Duas e quinze Eu terminei Meu trabalho cedo Aí eu disse Porra, bicho Os caras até agora Não me ligaram Eu vou ligar lá Meu irmão Você fica querendo Né, bicho Aí eu liguei O cara fez Não, eu li Eu disse Eu comprei a moto Três dias atrás Pô, e tal Queria falar com O vendedor E tal Eu disse Não, pode vir É o link que tá falando É que comprou a moto E tal Quase que eu dizia o nome Aí ele disse Ah, tá pronto já Pode ir buscar Aí eu tô indo agora Meu filho Aí vamos lá Já tem o nome Para ela Tá, esse aí Fui eu que coloquei Eu não fiz enquete Enquete nenhuma No canal Para saber Porque eu tô comprando Uma moto de surpresa Né Eu venho trocando As ideias aí Com meu amigo Tio Cozo Abraço Tio Cozo Peguei a menina Meu irmão E Abraço pro Sassá Também aí Onde Sassá Me ligou Falou comigo Falei Porra, bicho Tu vendeu Uma Maria Bonita Tu é doido Meu irmão Eu ia fazer Uma proposta A tua Agora já foi Fui Aí Abraço Meu irmão Você vai ver Eu já falei Pra ele Qual era a moto Que eu ia pegar Tio Cozo E Sassá Tá sabendo Aí foi Os homens Que falaram comigo Aí Eles estão sabendo Aí Pô Eu pirei Nossa Nossa Os caras Provaram Dizem Não É máquina Aí Vamos lá Bicho Coração Tá na boca A gente Fica Super Nervoso Não é Cara Eu já comprei Já Já tá tudo Assinado Papelada Toda assinada Só vou chegar lá Entregar essa daqui E pegar outra E ir embora Eu já tinha feito isso Eu não filmei Porque Eu quis fazer Eu tava querendo fazer Uma surpresa assim Pra vocês Entendeu Que é numa loja Na concessionária Pô Peguei ela zero Acabasse Então Não queria Filmar lá dentro Até que podia Mas eu não queria Assim Eu tava tão nervoso Que bicho Porra É muito bom Sensação boa Da porra Eu vi um vídeo De um menino Que eu tô acompanhando Agora O Eric 99 O Eric 99 E sei Exatamente A sensação Que ele Que ele teve Cara Quando ele comprou A Kawasaki Ninja dele lá Ficou doidinho É muito bom Sensação é É demais Tudo bem Eu já tive outras motos Mas assim Eu nunca tive Uma moto zero Na minha vida Essa é a primeira Ali Porque você decidiu Comprar zero Pô bicho Porque Saiu Esse modelo Que eu gosto Que me Deixou Porra Esse modelo Qualquer hora dessa Eu vou falar o nome Vou até parar de falar Já já eu falo o nome Então Saiu esse modelo E eu me apaixonei Simplesmente Me apaixonei Fiquei Pirei Pirei na moto Aí Tô indo lá É isso Copo da Maria Bonita Bonito Né Vai ficar saudade Sei Eu ainda tenho Saudade Da ruiva bandida Bicho De vez em quando Eu me pego Pensando na ruiva bandida A foto do meu computador É da ruiva bandida Nunca tirei Nunca botei Essa daqui Lá no lugar dela Nunca Porque foi a moto Bicho Que puta merda É como essa daqui Onde eu vou A turma para O policial me parou Aqui Não Na 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 Onde eu tava Ele me parou Só pra ver a moto Pô Eu pensei que Tinha alguma coisa Errada Ele Não 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 Parei Por nada Errado Não É que Eu podia Quer dizer Eu parei Assim Vou mostrar Mais ou menos Como é que foi Eu parei Aqui Nessa faixa Assim Como aqui Agora Pronto Parei aqui Pum Aí quando eu vi Para um carro preto Do meu lado Né Pô Eu não fico olhando Para os lados Toda hora Aí De repente eu olhei Porra Era o carro da polícia Ele tava abaixando o vidro Aí ele Fez com o dedo Assim Pra Pra mim Passar na frente dele Né Eu digo Porra bicho O que é que eu fiz de errado Pô Tô parado no sinal Sem fazer nada Será que minha placa caiu Eu até botei a mão na placa Atrás E Tava tudo certo Eu disse Porra Não é preciso Meu seguro Tá tudo em dia Tudo certinho Aí eu Entrei Na frente dele Parei no supermercado Chamado Publis Tava na frente do Publis Quase Ali na pia de monte Aí ele Ele desceu do carro Ele não parou Atrás de mim Nem nada Ele parou do meu lado E fez Ó cara Eu Desculpa Por lhe parar Primeiramente E A sua moto É Porra Ele usou um termozinho Que é tipo assim Sexy Tá ligado Puta merda Nunca Que moto é essa Bicho Aí eu disse É um FZ1 É um FZ1 FZ1000 Ele disse Não acredito Eu tenho um E não é desse jeito Não Por isso que eu lhe farei Porque eu achei parecida Eu vi o nome FZ Né Um Aí eu disse Não Não pode ser não Tá linda demais Aí começou a conversar comigo Ele perdeu Quase uma meia hora O Vessanda Onde é que eu tinha feito Ele até conhece O O Piquelo Né Aí Porra meu irmão Cara legal pra caramba Bicho Ah Ele Se não Tá linda Parabéns Porra Que massa Véi Aí eu pirei Véi Policial Cara Tá vindo Colado Aqui De mim É Mulher Aí eu tô andando Com cuidado Véi Pra chegar lá Tranquilo Então foi isso Uma das Das cenas Pena que eu não tava filmando Uma das vezes Que essa moto Chama atenção E toda vez Falando em qualquer evento Que eu vou Que eu me distancio dela Eu fico só de longe Vendo A galera Para Olha E fica olhando E Pô bicho É muito legal Véi Você Vê que a turma Tá Curtindo O que você fez Né E eu fiz essa moto Com muito carinho Pô Como todas as outras Né Mas Essa aqui Foi um especial Véi Porque Quando eu vendi A ruiva bandida Eu Pensei Pô Tem que fazer Uma moto Diferente Bicho Né Eu tenho que fazer Uma moto diferente Eu disse Que moto diferente Eu vou fazer Aí veio na cabeça Porque eu tinha um projeto De gastar tanto E Poxa Véi Aí eu disse Não Tem que ser esse projeto Aqui Tem que ser isso aqui Aí Foi na medida Véi Tem que ser A FZ1 Porque é totalmente Diferente Eu vou modificar Ela toda E Uma das inspirações Para mim De ser uma FZ1 Foi o Japa Né Tiago Um grande abraço Aí para o Japa Japa USA Tá 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 parado aí Tá sem moto Né Tá curtindo O filho lá Que ele tem Então Deixa ele lá Já já ele comprou outra Aí para Voltar Fazer vídeo de moto Apesar que ele nem fez Mais vídeo De qualquer jeito Abraço para o Japa Então ele tinha comprado Né Ele comprou uma E quando eu a vi E se eu olhar assim Pô Véi A conta é massa A moto é uma máquina Aí eu resolvi pegar Eu digo Não Vou pegar uma igual a do Japa Conversei muito com ele antes Para saber os poréns da moto Como era e tal E ele fez a mesma modificação Eu fiz a mesma modificação Que ele fez Trocar o farol Então eu procurei saber Primeiro como Como Se era fácil Onde é que ele tinha conseguido As peças e tal Aí eu digo Bom é fácil Vai dar para fazer Do meu jeito Né Até troquei a ideia Pô a Japa faz tal cu Assim Ele já tinha colocado Um asco lá na moto Aí depois desanimou Porque estava voltando para cá A esposa engravidou E tal Aí beleza bicho Bom Eu vou desligar esse vídeo Aqui Eu vou parar o vídeo aqui Porque eu não vou filmar Ela Certo Eu peguei ela Na Mountain More Sport Sempre onde eu vou lá Então Você já sabe onde é Eu não quero chegar Pode ser que ela esteja Lá de fora Então eu não vou filmar Essa FZ é muito forte Botei para comando Nela e tudo Então galera Eu vou parar o vídeo aqui E o próximo vídeo Que eu vou fazer Com a outra lá Vai ser na minha garagem Mais um por dentro Da garagem lá Tá Que eu vou emendar O vídeo Lá Tranquilo Então fica aquele abraço Muito obrigado Pela força de vocês E fiquem com Deus Valeu Tchau 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 Tchau